Tudo bem, Ariadna? Prival, tudo bem? Boa noite. Queria que você fizesse uma análise do jogo, mas o jogo de pro São Paulo, ele tinha um contexto muito diferente. O São Paulo tem uma decisão daqui a poucos dias, num campo molhado, a chuva que não deu trégua, já tendo o risco de cansar jogadores, até de machucar num gramado como esse. Como é que você administrou toda essa questão de não poder desfocar no Campeonato Brasileiro, porque a gente agora não venceu a sete jogos, mas tendo esse cuidado, um jogo como esse, de colocar o que você tinha de melhor, mas também cuidar para não perder outro jogo tão importante? Bom, primeiro que seria fundamental a equipe estar em campo. Nós não imaginávamos e não esperávamos, naturalmente, que teríamos um campo tão encharcado como acabou acontecendo e o Beira-Rio é um dos melhores gramados que nós temos no país, inclusive, em momento nenhum, a bola deixou de correr com normalidade. Apenas é natural, um campo bem pesado para a circunstância e, principalmente, para uma decisão como é que teremos domingo. O resultado em si não tem nada a ver com aquilo que eu vou colocar, que é muito difícil você virar uma chave em que você tenha um jogo tão importante e decisivo, marcante na história do clube e de todos nós, e temos que fazer um jogo nesse intervalo, que era e que foi muito importante, estamos em campo. Todas as alterações que eu fiz não foram alterações táticas, quero deixar isso também bem claro, foram alterações no sentido de tentar resguardar alguns jogadores, mas que seria importante que eles estivessem por determinado período. Nós tivemos 15 minutos iniciais e os 15 minutos do segundo tempo, abaixo das nossas condições e não fomos finalizados na primeira, mas sim na segunda, onde o Inter, por merecimento, virou um resultado que nos era favorável e que, de repente, com um pouco mais de administração, um pouco mais de organização, talvez nós tivéssemos cheio de uma sorte melhor. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Pedro Oliveira, da Rádio Padreira de São Paulo. Quero perguntar para você, é óbvio que não tem como a gente não falar da final de domingo, por mais que o São Paulo tenha jogado hoje contra o Inter, é imprescindível a gente falar da final de domingo. O Flamengo também perdeu, até por uma derrota mais acachapante, uma derrota de 3x0 para o Atlético Parnaense. Só que o São Paulo não vence as sete partidas do Campeonato Brasileiro. No que a vitória, nesse meio tempo, foi na Sul-Americana, para a Lideu, que foi eliminado. Como é que chega o São Paulo para esse jogo? São sete partidas sem vencer o Brasileirão. Como é que chega o ânimo do São Paulo depois de um tempo de trabalho, onde o São Paulo teve para trabalhar e, mesmo assim, perdeu para o Inter aqui em Porto Alegre? Você chega preocupado para esse jogo contra o Flamengo na final? Não, preocupado pelo resultado de hoje, mas não preocupado pela sequência. Não preocupado pelos seis, sete jogos que nós tivemos anteriormente. Até porque foram jogos dentro de competições onde nós estávamos decidindo toda semana. Seria impossível nós cobrarmos alguma coisa além daquilo que foi alcançado. Sendo que, dessas derrotas, nós tivemos vários jogos em que nós prevalecemos sobre os nossos adversários. Os resultados não aconteceram, porém, de fato. Mas não foram jogos ruins, horríveis. Foram jogos equilibrados. Jogos onde a equipe esteve organizada. Teremos uma decisão no domingo, como o Flamengo, que talvez também não tenha sido feliz no dia de hoje, mas não quer dizer nada. O jogo do domingo é um outro momento, uma outra característica. Eu tenho certeza que tanto os jogadores do São Paulo quanto do Flamengo estão esperando como ninguém por esse momento. teremos aí dois grandes órgãos, duas grandes equipes do futebol brasileiro. Sinceramente, o passado para mim em relação a esse pequeno histórico não tem problema nenhum para o jogo dessa semana. O que nós teremos é que está muito focado, muito determinado e pronto para dois jogos importantíssimos na história do clube e de cada um de nós que aqui estamos. É inevitável a gente seguir falando da final, né, do Reval. E mesmo que os dois finalistas cheguem nessa decisão sem ter vencido, tem um elemento aí que é importante, que é a sua figura. Você passou pelo Flamengo recentemente, muitos dos jogadores, vários dos jogadores com quem você trabalhou e teve êxito recentemente ainda estão lá. O fato de você ter trabalhado e conhecer eles, mesmo que o trabalho tenha sido num curto período e tenha tido resultados, o fato de você conhecer eles pode ajudar a montar uma estratégia para essa decisão e pode inclusive ser um adicional para conseguir isolar esse momento no Campeonato Brasileiro e também pensar na final de uma maneira diferente, conhecer eles. Não, olha, eu sou muito sincero com você. Eu acho que é natural que tenhamos um conhecimento da equipe, dos jogadores e das muitas qualidades que a equipe do Flamengo apresenta, possui jogadores de excelente nível. Mas não vejo como um fator decisivo, não vejo como um fator que desequilibra e não vejo como um fator que de repente possa influenciar de uma maneira ou outra. que eu acho que nós teremos dois grandes espetáculos, as equipes estavam se preparando ao longo de todo esse período e queira ou não, fica muito difícil você virar uma chave, não é assim que funciona. Não há como você fugir a esse contexto de estar focado em uma decisão daqui a três dias e meio. Então, eu acredito que fizemos o nosso melhor hoje aqui, dentro de um contexto que poderia ter sido bem superior, eu reconheço. Mas, conhecendo muito bem todo o ambiente e todo o movimento em torno dessas duas partidas finais, é natural que eu tenha que entender tudo aquilo que aconteceu, que se passou com a nossa equipe. Assim como também com o nosso adversário lá fora. Donival, se o senhor pudesse falar um pouco desse jogo de hoje, né? Porque os seus atletas acabaram comentando que foi um jogo difícil, onde parece que o Internacional o Poder estudou muito bem os seus movimentos, conseguiu anular as suas jogadas, tirando o São Paulo da zona de conforto, tendo um segundo tempo, depois até das suas substituições, que a gente compreende, né? Tem uma final, o senhor tem, vamos dizer assim, para o senhor também acredito que seja difícil virar a chave, porque tem que pensar no Brasileirão, mas também tem que pensar na final. E o Inter também está numa situação parecida, que só ganhava na Libertadores, tinha um hiato bastante significativo no Brasileirão. Se o senhor pudesse detalhar um pouco mais, como é que é para o técnico também fazer essa troca de chave? A gente sempre fala dos jogadores, mas acredito que não seja fácil sentar na cadeira do técnico para fazer essas alterações e preservações. É porque até os momentos em que nós tínhamos um respiro entre uma competição e outra, o São Paulo estava totalmente focado no Campeonato Brasileiro e fazendo uma campanha muito regular. Quando nós começamos a decidir, e toda semana vinha acontecendo, sempre que nós estávamos na fula americana, na Copa do Brasil, com jogos importantíssimos, com adversários complicadíssimos, e saímos de um jogo como esse, e de repente, dois dias, dois dias e meio depois, nós estávamos em campo. Ah, não conseguimos um resultado. Então, falam-se somando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, e de repente, acumula-se. Por isso que eu estou, assim, tentando entender tudo o que vem acontecendo, natural que cobrando uma melhora a todo momento, intensificando o trabalho, nos dedicando muito. O Inter fez, sim, alguns movimentos interessantes. Nós também tivemos boas oportunidades dentro da partida, assim como o próprio Inter antes teve. Eu acho que foi um bom jogo, um jogo de um bom nível, mesmo com um campo muito pesado, não houve deslealdade de lado nenhum. Um jogo jogado, com o equilíbrio das duas equipes, o Inter foi melhor, teve merecimento. E, para um treinador, é muito mais difícil uma virada de chave, porque ela ainda existe. Não tem como você fazê-la. A realidade é essa. Todos nós estamos pensando e muito nesses dois jogos finais. Eu tenho certeza que, tanto desse lado, quanto do lado de lá, São Paulo também, da mesma forma, os jogadores, a torcida, todos querem que chegue o quanto antes esse momento e que sejam aí dois grandes espetáculos. Pois é. E até em cima disso, né, Dorival, que é essa dificuldade da virada de chave. Imagina que, claro, é outra situação, como você falou, o jogo contra o Flamengo. Mas também disse que era importante ter os jogadores em campo. Porque é o último momento para você fazer um ajuste no seu time, né? Mas tem esse período de treino, o jogo, ele sempre te dá uma intensidade maior. Embora toda essa dificuldade, que a gente já falou aqui de chuva, gramado e tal, que ajuste deu para fazer hoje que você leva para o jogo de domingo contra o Flamengo? Alguns posicionamentos foram importantes. O que nós mais trabalhamos ao longo de todo esse processo, que foi justamente a nossa marcação, sentir que não nos encontramos plenamente, principalmente nos 15 iniciais e nos 15 minutos da segunda etapa. quando nós tínhamos a possibilidade de administrarmos um pouco mais o jogo de uma maneira coordenada e organizada, nós abrimos mão disso, recuando desnecessariamente. Porque foi tudo que nós cobramos ali naquele momento, para que não tomássemos essa atitude, que enfrentássemos um pouco mais e que tentássemos permanecer com posse de bola, o que daria ou criaria uma dificuldade um pouco maior da equipe do Internacional, para poder se organizar em campo. A própria ansiedade poderia, talvez, trabalhar a nosso favor. Mas não foi isso que fizemos. O Inter adiantou a sua marcação, retomou muitas bolas no seu campo ofensivo e acabou criando ótimas oportunidades, onde alcançou a virada de placar. Obrigado, se me permite de novo, aqui ao seu lado. Se me permite de novo voltar mais algumas casinhas sobre o jogo contra o Flamengo. Você estava lá no ano passado, você venceu títulos pelo Flamengo e conseguiu títulos importantes. O quanto esse jogo está no âmbito pessoal do Dorival Júnior como técnico? Por quê? Para entender um pouquinho mais, até porque você estava lá no ano passado e saiu do time do Flamengo, onde não conseguiram vencer títulos. Muito se falou de que o Dorival poderia ficar no Flamengo, ou torcedores que pedem a volta do Dorival para o Flamengo. O quanto esse jogo contra o Flamengo, tirando a rivalidade entre São Paulo e Flamengo, é importante para o âmbito pessoal do Dorival Júnior como técnico? Eu sou muito sincero com você. Eu penso muito mais no São Paulo Futebol Clube do que propriamente e individualmente na figura do treinador do Dorival, que o ano passado esteve à frente do Flamengo. Eu só tive alegria lá dentro, eu só tive grandes momentos. Sou muito grato pela oportunidade que tive. Nunca questionei a posição tomada, sempre respeitei. E não vai ser num momento como esse que eu vou mudar tudo aquilo que eu sempre disse a respeito da equipe que eu estava. Nunca me alterei, nunca justifiquei qualquer situação. Entendi a tomada de posição da diretoria, respeitei. E hoje estou à frente do São Paulo com a possibilidade de uma conquista inédita para o clube, que para mim tem um valor muito grande, porque só de sentir o calor do torcedor São Paulino, o resgate da confiança do torcedor na sua equipe, isso para mim não tem preço. Então, tudo que se imagina de individualidade de um treinador para um clube que eu tenha feito parte, podem ter certeza que não acontece, não existe. A minha maior alegria, meu maior sentimento vai ser o momento que eu tenho que fazer pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e pelo merecimento que esses jogadores têm. caso isso seja superior ao nosso adversário, talvez nós consigamos aí uma grande conquista. Não sendo, nós teremos que reconhecer o valor do adversário, mas nós vamos lutar muito com todas as nossas forças para que nós possamos fazer aí dois grandes obras e buscarmos essa competição. Um outro ingrediente nesse contexto da final, Dorival, é o cenário bem oposto em que vivem São Paulo e Flamengo nos anos seguintes. Você mesmo está falando aí da torcida de São Paulo resgatando esse sentimento com o time, o clube, o São Paulo tem a oportunidade de conquistar um título depois de bastante tempo e o Flamengo vem conquistando muitos títulos. não que isso seja um fator determinante para apontar quem vai ser o campeão, mas o fato de dois clubes tradicionais chegarem em momentos distintos assim na final pode ajudar a fazer diferença para definir o campeão? Olha, eu acho que o Flamengo tem um histórico muito positivo e favorável e nós temos que reconhecer e entendermos e o São Paulo tem uma necessidade talvez maior do que a que o Flamengo apresente para um momento como esse. E eu acho que é em cima dessa necessidade que nós estamos trabalhando, é em cima dessa carência que nós estamos lutando. Eu acho que essa preparação para que chegássemos a essa final não aconteceu da noite para o dia, não foi no momento em que nós ganhamos uma fase ou outra. Desde o primeiro dia que eu aqui estive, eu afirmei aos jogadores que nós estaríamos em uma final de competição. Falei para eles se prepararem que isso iria acontecer e que nós jogaríamos essa decisão. Nós estamos tendo essa oportunidade. Espero que sejamos felizes, que façamos dois grandes jogos, que façamos um final de competição maravilhoso e tudo que puder ser feito que esteja ao nosso alcance. Eu não tenho dúvidas que nós faremos para que possamos conquistar essa competição que será muito importante para o São Paulo Futebol. Durival, fazendo só um adendo à pergunta do colega do Jeremias, a questão de que as ideias de futebol também que se encontraram são bastante distintas, porque o São Paulo vem de uma irregularidade muito grande, tem momentos altos, baixos, conturbado também a relação com a torcida, sai pressionado, chega pressionado para essa final, mas aposta muito nas individualidades, ao contrário do seu trabalho, que é muito pensado no conjunto, no grupo. O senhor mesmo falou que chegou no vestiário dizendo que disputaria uma final e acho que, pelo que o seu trabalho diz, os jogadores compram as suas ideias, eles veem você, vamos dizer assim, um confidente, você é do grupo. Como é que o senhor avalia que serão as ideias apresentadas? Sem dúvida, será um grande espetáculo pela inteligência dos técnicos, mas como é que o senhor avalia que chegam essas ideias também bastante opostas de intenção? Claro, querem o título, mas a maneira de chegar é bastante diferente, acredito que fossem os dois. É, só chamo a atenção para que não ignorem a capacidade e as qualidades e todo o histórico de um profissional como o São Paulo. Tem conquistas aí memoráveis, não por um acaso, com muito trabalho e dedicação, um profissional que merece muito respeito e consideração. com relação ao São Paulo, não foi só a aproximação com os jogadores, tem muito trabalho, tem muita dedicação, tem muita sugestão de situações, tem muito treinamento, tem muito no dia a dia, um pouco de cada fator para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos. Ninguém acreditava, ninguém apostava em uma equipe como o São Paulo no início dessas competições e o São Paulo chegou com merecimento, com muita força, demonstrando uma regularidade e uma confiança em todas as fases da competição, assim como vinha tendo e vinha sendo também na Copa Sul-Americana. Por isso que eu estou muito confiante em que faremos aí dois grandes jogos, dois jogos à altura de uma grande equipe que estaremos enfrentando com o Flamengo, que não possuem só e unicamente grandes jogadores no seu elenco, mas tem estrutura de equipe, tem um grande treinador, tem uma grande comissão por trás e eu não tenho dúvidas que vai ganhar quem tiver a oportunidade de estar assistindo a esses dois grandes espetáculos e com certeza nós faremos dois grandes jogos nesses momentos finais de uma Copa do Brasil tão importante que é para um clube como o São Paulo. ofendemos o técnico Dorival Julio. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite. Obrigado, Dorival. Obrigado.